Hoje o programa é um pouquinho diferente porque a gente rompeu as fronteiras do nosso estado para mostrar gente daqui que arrebenta em outros lugares. Por isso a gente desembarcou aqui na cidade maravilhosa. E é o Rio de Janeiro que a gente vai conhecer com companhias super especiais. Então sai daí porque o carona está só começando. Para começar bem esse meu passeio pelo Rio de Janeiro eu tinha que estar lógico bem acompanhada. Então olha, a Nana Gouveia com a gente. Nós vamos fazer um passeio muito tradicional dos cariocas, né? Não só tradicional como belíssimo. Vale muito a pena vir o Rio de Janeiro e não conhecer o Corcovado, não subir na sua estradinha, no trenzinho. É um desperdício. Tem que fazer isso sim. Então a Nana vai ser a nossa anfitriã para conhecer o trem do Corcovado e o Cristo Redentor. Eu estou louca para começar esse passeio. Vamos embora? Vamos passear e fofocar. Então vamos. Muito. Já começou o nosso passeio na Nana. O que a gente vai ver aqui no caminho? Muita natureza, muita coisa bonita. Vale a pena. Você já está aqui no Rio já tem 15 anos, né? Quem está aqui no Rio consegue desfrutar dessas belezas do Rio também? É a terceira vez que eu venho aqui. Mas é uma coisa de Jumbras. Porque apesar de não ser mineira oficialmente, você teve um tempo muito grande lá em Minas, na nossa região do interior, né? Eu me considero uma mulher meio que do mundo. Dizer que eu sou goiana, eu acho pouco. Dizer que eu sou mineira, eu acho que é pouco. Dizer que eu sou carioca, eu também acho que é pouco. É brasileira, né? Eu sou brasileira, principalmente. Eu amo o meu país. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter nascido no interior, de ser garota do interior. Porque eu acho que isso me fez um bem danado, até para a maneira, para a forma como eu levo a vida por aqui. Você fez vários trabalhos na casa. Vamos enumerar todos? Meu primeiro trabalho de televisão foi para a Globo, foi Domingão Faustão. Aí depois eu fiz alguns programas, assim, que eram da casa, de amor, tipo, Amigos, que foi mais ou menos em 97. E aí eu fiz Porto dos Milagres, que foi a primeira novela, assim, que eu fiz, foi em 2001. O Ministério, eu fiz JK, eu fiz Amazônia, os seriados. Eu fiz dois anos e meio de turma do Didi, que é a coisa mais deliciosa do mundo para fazer. Agora eu quero saber dos seus atuais projetos. Porque a gente buscar são muitas histórias que você já teve. Agora eu quero saber do seu projeto mais recente, que está no forno, que você já está gravando. Estou gravando uma minissérie, que é para a TV a cabo, que está sendo gravada em Brasília. Ela é toda produzida por pessoal Brasília. Vai contar a história dos 50 anos de Brasília, né? A minha personagem é a protagonista, o nome dela é Bia. Ela é uma jornalista que teve um caso com um político e presenciou muitos crimes e presenciou muita barbaridade. E os anos se passaram e ela pensava que esse político estava morto, estivesse morto. E ela descobre que não, que foi tudo uma farsa para que ele pudesse fugir e viver impunemente por aí. Então ela volta para Brasília para desmascarar esse cara e aí a trama se desenvolve em cima disso. Vai variar, a Ana está parando o trânsito aqui. Está dando para ver o Cristo já daqui. É longe, minha gente, mas vale a pena. Você com certeza mora num dos lugares mais maravilhosos do mundo. Eu sempre falo o seguinte, que eu vivo na cidade onde as pessoas vêm passar férias. Meus pais moram em Uberlândia, minha filha mais nova ainda mora em Uberlândia. Eu vou muito a Minas. Acontece assim que eu sinto tanta falta da minha família, sabe? Família mesmo, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, filhos. Quando eu vou para lá, eu termino ficando dentro da bolha, sabe? Eu fico dentro de casa, jogando baralho, fazendo comida com a minha mãe, sabe? Assistindo filmes. Eu hoje sou uma mulher muito feliz, muito de bem comigo, de bem com a vida. Muito pelo que eu aprendi em Minas. E eu gosto de você, a morena vai sambar, corro de pressa te encontrar, aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhante.